O ator Luiz Gustavo morreu hoje à tarde em São Paulo, aos 87 anos, em decorrência de um câncer. Ele atuou em dezenas de novelas e era um dos artistas mais respeitados da TV. Luiz Gustavo fez história interpretando Beto Rockefeller na TV Tupi. Na Globo, alguns de seus personagens mais famosos foram o costureiro Victor Valentim, em Titi-Ti, e o Vavá, no humorístico Sai de Baixo. Eu nasci dia 2 de fevereiro, dia de Emanjá, de 1934. E não foi no Brasil. Filho de diplomata espanhol, nasceu em Gotemburgo, na Suécia, e veio pra cá ainda criança. O interesse pela arte surgiu na adolescência, quando passou a acompanhar a irmã, que era atriz iniciante nos programas da Rádio Tupi. Depois, em 1950, foi convidado pra trabalhar nos primeiros programas de TV pelo cunhado, o dramaturgo Cassiano Gabos Mendes. O Cassiano casou-se com minha irmã e ele me deu um trabalho na parte técnica, no estúdio. E eu comecei como Cabo Mendes, segurando o cabo da câmera, mas eu estava no estúdio a primeira vez, que foi a primeira emissora na América Latina. Foi pro ar, que foi com TV de vanguarda, o julgamento de João Ninguém, que foi estrelado pelo Lima Duarte, eu já estava dentro do estúdio. A estreia em frente às câmeras veio por acaso. Um ator ficou doente e Luiz Gustavo foi chamado pra substituí-lo. E dali em diante, nunca mais deixou de atuar. Em 1968, veio o primeiro papel de grande sucesso na TV, Beto Rockefeller, na extinta TV Tupi. A novela revolucionou a linguagem da teledramaturgia, trazendo diálogos mais coloquiais e cenas do cotidiano. O contrato de casamento, você passa a Nivens? A estreia na Globo foi em 1976, na primeira versão de Anjo Mal. Alô, meu bem. Você tá boa? Em 1982, Luiz Gustavo deu vida a outro personagem que marcaria sua carreira. O desastrado e impagável detetive Mário Fofoca deveria morrer logo no início, mas fez tanto sucesso que a novela precisou ser reescrita. Uma vez, só que ela fez lá um escândalo por causa de um anel. Mário Fofoca virou filme e seriado nos anos de 1980 e reapareceu na segunda versão da novela Tititi, de 2010, reapresentada pela Globo agora no Vale a Pena Ver de Novo. Café ou Rurro de Narraga? Adoçante. E falando em Tititi, na primeira versão de 1985, Luiz Gustavo foi justamente o Ariklenes, ou Vitor Valentim. Você devia levantar as mãos aos céus. De um dia, Val queria se casar com o Luti. Luiz Gustavo sempre contava que não era um ator de estudar muito os papéis antes de atuar. Se considerava um autodidata que muitas vezes deixava para criar o personagem na hora de entrar em cena. Mas isso não significa que era tudo improviso. Ele tinha um jeito próprio de testar seus personagens, principalmente nas comédias. E com um público que ele considerava bem exigente. Fico testando com criança, né? Para mim, a criança é meu termômetro. Quando a criança ri do que eu estou fazendo, é porque ele já está pronto para ir para o forno, né? Enquanto a criança não acha muita graça, eu não encontro o personagem. Desse jeito, Luiz Gustavo criou uma lista de grandes personagens. Como o Jucapirama, em Salvador da Pátria. Bom dia, Tangará! Aqui fala Jucapirama, na sua Rádio Clube de Tangará. E tantos outros, nas novelas. Eu vou arrancar a cueca dele pelo cangote. E aí, vão querer a sobremesa? No teatro, no cinema. Fica o cato! Um deles, um palmeirense roxo no filme O Casamento de Romeu e Julieta. Luiz Gustavo amava futebol. Uma das últimas aparições na TV foi no Fantástico, numa reportagem que apresentava pessoas que nasceram em ano de Copa do Mundo de futebol. Luiz Gustavo nasceu em 1934, ano do segundo mundial. Mas lembrava mesmo da traumática derrota do Brasil na final de 1950. Em 1950, eu com 16 anos. Meu pai me trouxe no Maracanã. Eu nunca ouvi um silêncio maior. Ele só não foi total porque dava para ouvir o risco dos fósforos acendendo o cigarro de nervoso e o grito dos uruguaios no meio do campo. O time do coração era o São Paulo. Quem viu o Sai de Baixo lembra. E foi no Sai de Baixo que Luiz Gustavo realizou um sonho, juntar televisão e teatro, num dos programas de maior sucesso da Globo. Em compensação, que vidona que se levou. Quem esquece do seu vavá, o síndico do Arouche Towers, dono da Vavá Tour? O Sai de Baixo ficou no ar por seis anos, mas para Luiz Gustavo nem pareceu. Foram seis anos que, para mim, foram seis dias, né? Eu não senti passar. Não senti mesmo. Luiz Gustavo era assim. Tão apaixonado pelo que fazia, que às vezes nem parecia estar atuando. Eu tenho que ir, meu amor meu. Como disse o americano aquele, Arnold Schwarzenegger. Até a vista, baby! A família e os amigos lembraram o talento, a gentileza e o bom humor que fizeram do Luiz Gustavo um dos atores mais queridos do país. O ator Cássio Gabos Mendes, sobrinho de Luiz Gustavo, deu a notícia numa rede social. Informo que meu querido Tata faleceu hoje, vítima de câncer. Descanse na luz e na paz. Lutou esses anos todos, esses últimos três anos, mas com uma força muito grande, com humor, com amor à vida impressionante. Logo chegaram mensagens cheias de admiração. Um ídolo escreveu Alexandre Nero. Um craque definiu Marcos Veras. Marcos Palmeira lamentou. Vai fazer muita falta. Parceiro de palco em Sai de Baixo, Miguel Falabella compartilhou lembranças. O galã da minha infância, o eterno Beto Rockefeller, deixou-o nos órfãos de sua alegria e seu extraordinário talento. Que linda existência. Te amo pra sempre. Um gigante. Um homem que iluminou a televisão brasileira, o teatro brasileiro, tantos sucessos. Mas Gustavo era o homem mais divertido, mais leve, mais engraçado. Um baita ator. Eu estou muito triste. Quem teve a honra de trabalhar com Luiz Gustavo destaca a generosidade do ator. Em teatro que nós fizemos, foi tão bonita a relação dele comigo, com o compadrio, com a oferta que ele me fazia, de igual pra igual. Isso era fundamental pra sedimentar a minha carreira e aprender com ele, né? A atriz Bete Faria publicou a recordação de uma cena de teatro nos anos 70. Luiz Gustavo foi uma referência para todas as gerações de atores. Anderson de Rize disse, Perdi um amigo, sempre vou me lembrar das nossas conversas, risadas e todos os seus ensinamentos. Luiz Gustavo frequentou muito o aeroporto Santos Dumont, na ponte aérea Rio-São Paulo. Ele dizia que renasceu no Rio de Janeiro após um grande susto no final de 2013. O ator estava gravando a novela Joia Rara, quando teve que ser socorrido às pressas, por causa de uma infecção no coração, provocada por uma bactéria. Passou mais de um mês na UTI de um hospital aqui no Rio, mas conseguiu se recuperar. Na época, ele contou ao Fantástico o que enfrentou durante a internação. E durante esse período, eu fui perdendo, perdi a voz, perdi a audição, perdi tudo, e fiquei... Então o médico deixava eu, pelo menos assistia a Joia Rara. Eu assistia sem som, né? E na minha cabeça, eu ficava imaginando, nossa, eu estava fazendo essa novela. Eu estou com 80 anos, mas na verdade eu me sinto com 15. No Rio, Luiz Gustavo conquistou a amizade de muitos colegas de cena. E a distância não era obstáculo para rever estes amigos. Ele me fez a surpresa de vir com a mulher dele ao meu aniversário de três anos atrás. Eu jamais imaginaria ele vindo lá do interior de São Paulo. E lá veio ele, fez assim, turico! Essas... Essas pequenas demonstrações de afeto, é impossível de você esquecer, né? Desse homem adorável na minha vivência e, principalmente, do inteligentíssimo ator que era Luiz Gustavo. São Paulino como eu, ele mandava mensagens ganhando ou perdendo. O clube fez uma homenagem para o eterno São Paulino. Além do talento, fica a lembrança do carinho com que ele tratava as pessoas. Eu quero agradecer a você, Luiz Gustavo, pela sua entrega à dramaturgia brasileira, pelo companheirismo de várias novelas juntos. Você sempre foi uma pessoa muito atenciosa, muito carinhosa com todos os que o cercavam. O corpo do ator vai ser cremado amanhã. Luiz Gustavo deixa a mulher, dois filhos, uma neta e uma grande família, construída no amor à dramaturgia. Trabalhamos no teatro, na televisão, juntos, e convivemos. E conviver com ele sempre foi uma lição de vida. Descanse em paz, meu tio. Será um gigante. Sempre será. Vai ficar um vazio aqui. Mas sua estrela vai brilhar sempre.